Já se espalhou por todos os continentes. O presidente Lula voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro, ou seja, eu penso que ela existe, ela é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre em outras pessoas. No Brasil, mais de 60 pessoas foram mortas pelo vírus H1N1. A Organização Mundial de Saúde elevou hoje o alerta para o nível 4 numa escala de 1 a 6. Isso significa que os países devem adotar medidas como restrição a viagens e ao comércio e cancelamento de atividades com aglomeração de pessoas. Tem diminuído a frequência de sair à noite, embalada, lugar fechado. O sinal de alarme principal é o desconforto respiratório, falta de ar, aumento da frequência respiratória. No México, o vírus é suspeito pela morte de 152 pessoas. Quem não está gripado, se usar a máscara, se previne? Não se previne, porque primeiro quem praticava, você teria que estar trocando a máscara várias vezes por dia. Eu tenho um dado muito interessante, que a gripe comum, que ninguém fala dela, ela mata por ano no mundo 500 mil pessoas. Ninguém dá bola para a gripe comum, só que ela mata tanto quanto a gripe, essa nova gripe, a influenza A, H1N1. E as pessoas estão apavoradas sem motivo.